oi essa é a ana oi ela entende de vinho e ela tem que ir pra um toma essa e ainda bem ouviram minhas preces porque é o seguinte só vinha homem 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 aqui a gente precisava de mais uma mulher não tomar essa inclusive das pessoas que passaram pelo tomar essa é a que mais entende de vinho então vamos lá o que que você faz trabalho com vinho já tem a própria empresa há dois anos e meio e resolvi fazer algumas importações porque dizem quando dá um ataque de loucura na gente que vai para o vinho exato eu vim bater aqui na casa do rodrigo já que era meu veterano na faculdade eu vim aqui encher o saco dele o que você trouxe pra gente fala aí da uva do país não fala nada hoje pra você hoje eu quero ver se você é bom nesse negócio mesmo vamos lá vamos começar ana como é a cor desse vinho geralmente quando você vai analisar a cor de um vinho tem que colocar atrás de um fundo branco então nessa mesa de madeira aqui é para ferrar o apresentador ali ó quem sabe dá uma ajuda tá se não ficar cego ficou cego mas pode dar uma ajuda a ele tem uma cor é quando os alvos do vinho então com cores diferentes do centro da taça quer dizer alguma coisa ou complexidade ou envelhecimento esse aqui ele tá um pouquinho acastanhado né ou mesmo certo se você tá feito aprovado a certinho que eu vamos lá agora aromas e aí se nariz está bom hoje não tá é rústico não é só frutado rústico eu iria pra até um um velho mundo a rusticidade também se encontra no novo mundo mas em algumas partes específicas exatamente é quando a gente está falando de rusticidade em vinho um chute mais correto é velho mundo com algumas exceções do novo mundo esse aqui tem rusticidade então se ele é um novo mundo pela sua cara é de uma região mais difícil então sim é escolher a dedo hoje pra ser bem difícil que todo mundo falou que eu tinha que pegar você hoje coisa é rústico novo mundo é um rústico novo é difícil é difícil é bem difícil que rústico novo mundo não é o tradicional que geralmente as regiões do novo mundo pegam mais sol geralmente tem exceções e aí dá características mais frutadas para o vinho porque a uva matura mais certíssimo e aí você vai arriscar mais alguma coisa no aroma tem toques herbáceos tem um pouco de especiaria tem bastante especiaria exatamente o que eu acho é o seguinte esse vinho aqui apesar do tanino dele já está bem marcado então que pode ser presença de barrica claro acidez dele já caiu um pouquinho perfeito e os alos dele já estão um pouquinho acastanhados é isso né então uma safra um pouquinho mais antiga dá um chute 2010 2011 nessa minha escolhe pode escolher é o ponto tem que escolher 2010 e meio não 10 10 você tem você eu acho que está me enganando mas se for só pela técnica eu diria que não é uma região hiper quente não é você acha que é uma região fria amena do novo mundo amena amena perfeito você tem você ponto pra mim e aí o teor alcoólico te ajuda tá vendo mais alguma coisa que você viu antes meu denso denso alcoólico perfeito 14 quase lá 13 meses 13 meses o produção quando é o primeiro ponto é chuta é chique vamos começar por partes vamos eu vou chutar um tá bom jack estripador hemisfério sul hemisfério sul é isso que eu acertei acertou beleza beleza brasil eu vou ter que dar dois chutes diga seu palpite de uva 5 segundos melô não tem especiaria clássica clássica não isso aqui é melô não é melhor é então eu não queria chutar melô porque melô clássica não tem especiaria exata mas a gente está falando de um clima a gente está falando de um clima mais ameno então é um melô então capricho vai pra quem? vamos rachar temos um vinho podemos? a garrafa é bonita hein? não é? mas a gente tira a cápsula pra deixar mais complicado né? a gente quer fazer um estriptismo da garrafa rapaz ah da Viladiogrando Santa Catarina eu conheço bem essa vinícola eu gosto bastante da Viladiogrando que é uma das vinícolas que eu tenho uma verdadeira paixão lá de Santa Catarina eles puseram um javali no rótulo porque cada rótulo deles tem um animal assim típico da região isso é legal tem a ver com eles javali legal acertamos tudo parabéns pra gente Ana muito obrigado imagina obrigada pelo convite se beber não dirija se beber não dirija por favor vamos arrumar um taxi um uber qualquer coisa cheers obrigada papai graça 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 Amém.